O que é a Avenida Hélio Pratos? E esse é um trabalho que nos orgulha muito. Nós estamos fazendo isso em parceria com a Associação Comercial, nós estamos aqui com os comerciantes, fizemos um esforço muito grande e nós pedimos aí a compreensão da população, que essa obra ela transcorreu, graças a Deus, com toda a conversa com os comerciantes, de modo a causar o menor dano possível. Não tem jeito de fazer uma obra dessa sem trazer algum tipo de prejuízo, mas o resultado está aí para todos verem. E agora no mês de julho já me anuncia que o Luciano, ele faz a licitação, vão ser investidos mais de 100 milhões de reais na segunda etapa, com a criação de um corredor de ônibus. Isso tudo é para mostrar o nosso carinho, não é isso, Dilso? Com a cidade da Ceilândia. E eu deixei bem claro com o Dilso, quando convidei ele para ser nosso secretário, que eu vou fazer um grande investimento aqui na Ceilândia para mudar a vida dessa população. Então isso só nos alegra, está aí a primeira etapa entregue, está aí já a previsão de lançamento da segunda etapa, com corredor de ônibus, com ciclovia, com tudo que a população merece. Então fica meu agradecimento ao povo da Ceilândia pela confiança que depositam no nosso mandato, todas as lideranças comunitárias daqui. A gente tem que agradecer sempre as lideranças, que são muito importantes no nosso dia a dia e que dão força ao nosso trabalho. E é exatamente isso que a gente quer, estar junto com o nosso povo para seguir em frente, para seguir trabalhando por essa comunidade maravilhosa, dessa cidade encantadora que é a nossa Ceilândia. Grande abraço para vocês, que Deus abençoe e tamo junto.